Bem, olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Sim, essa foto parece ser verídica, hein? Eu estava meio receoso de postar essa notícia, porque eu falei, será que é mesmo? O Biu Araújo e a Marina Ferrari são flagrados aos beijos. É, olha só. Biu Araújo e Marina Ferrari não se importaram de serem vistos o maior climão de intimidades em um evento em Maceió. Qual é o evento? Ah, tá. Os espiões compareceram a um evento de Carlinhos Maia. E não se importaram a ser vistos em clima de intimidade. Foi, o quê? No dia 19, né? Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, os combinos aparecem coladinhos na pista de dança, trocando carícias e beijos. O romance vem logo após o fim da Fazenda 13. Para quem não se lembra, a comunicadora viveu um rápido affair com o Gui Araújo durante o reality. E na reta final do programa, o ex-BBB e ela começaram a se aproximar e concretizaram a ficada neste fim de semana. O vice-campeão, Biu Araújo, rejeitou qualquer possibilidade de romance com o Lari. Na última sexta-feira, 17, na live dos finalistas, ele deixou claro que ele e a PO são apenas amigos. É... Biu e Marina. O pessoal está aqui alertando, né? Bom, é isso, né? O que vocês acharam? Bom, qualquer novidade, a gente volta aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.